Ocupo a tribuna do Senado para trazer uma boa notícia do Estado do Acre, mas antes de fazê-lo, gostaria de externar minha solidariedade ao senador Jorge Viana, que há pouco fez uma resposta contundente, apropriada e, na medida certa, a liderança do PSDB nesta Casa, senador Álvaro Dias, por trazer a essa tribuna, em tom de verdade absoluta, as informações publicadas pela Revista Veja, histórica adversária do Partido dos Trabalhadores, que todas as dificuldades possíveis e imagináveis têm procurado criar no sentido de dificultar a ação, desde o governo do presidente Lula, passando agora pelas ações e pelo governo da presidenta Dilma, mas, na realidade, a gente pode fazer um recorte histórico muito antes do PT assumir a presidência da República como presidente Lula. A Revista Veja já tem se portado como uma adversária quanto mais, criando toda sorte de dificuldade, tentando, de todas as formas, criar a chamada cortina de fumaça que impede as pessoas de enxergarem a verdade dos fatos e terem uma análise precisa dos acontecimentos. E, nesse momento em que se processa o julgamento do chamado mensalão, a Revista Veja, mais uma vez, tenta passar, a partir de declarações supostamente obtidas do empresário Marco Valério, uma tal incriminação, uma tentativa de incluir o ex-presidente Lula nessa história. E, ao mesmo tempo, passa ao largo qualquer análise sobre o que aconteceu antes de 2005, mais precisamente em 1998, quando já havia uma prática muito mais elaborada e profissional, como disse com muita competência o senador Jorge Viana, vindo das hostes do PSDB mineiro. Então, dessa forma, eu quero aqui manifestar a minha solidariedade ao senador Jorge Viana e, fundamentalmente, a minha solidariedade ao presidente Lula, porque o presidente Lula é, indiscutivelmente, a maior liderança do Partido dos Trabalhadores e a maior liderança do Brasil, porque ele conseguiu, ao longo dos seus oito anos de governo, fazer uma administração voltada para aqueles que não podem, que não tem aqueles que foram sempre excluídos da sociedade, fazer um governo de inclusão social, permitindo com que mais de 30 milhões de pobres ou que estavam abaixo da linha de pobreza no Brasil ascendessem à condição de cidadão em condição de consumir no Brasil. O presidente Lula conseguiu fazer um governo que entrou para a história e será sempre lembrado positivamente por isso, e não pela tentativa desesperada do PSDB de querer colocá-lo num patamar menor. O presidente Lula não vai ser colocado num patamar menor, exatamente porque ele, por conta de tudo que realizou pelo Brasil, ele ficou num espectro muito elevado e, nesse espectro, ele permanecerá por toda a sua história. E quero também reforçar que isso tudo acontece há menos de três semanas das eleições municipais. E, nesse momento, pelos números que se divulgaram, tanto do Ibope quanto Datafolha e Vox Popli, a gente tem uma clara demonstração do quanto a população de São Paulo, da capital paulista, rejeita o candidato do PSDB. O candidato que acumula maior rejeição, exatamente porque foi candidato a prefeito, depois de um ano e poucos meses, abdicou da condição de prefeito para disputar o governo. É um candidato que assume compromissos com a população e depois não cumpre. E a população já está devidamente vacinada contra esse tipo de político, que tem a prática da velha política de, quando está candidato, prometer tudo, mas depois, na prática, ter outra postura. E, exatamente por isso, a população tem apresentado uma rejeição que, provavelmente, vai deixar José Serra fora do segundo turno das eleições de São Paulo. E, exatamente por isso, o PSDB recorre a todos os recursos possíveis e imagináveis para tentar atingir o Partido dos Trabalhadores e as suas principais lideranças. Mas nós estamos confiantes nesse processo, primeiro de tudo, pelo julgamento do povo, porque o povo, depois de Lula ter enfrentado três eleições eleições sem sucesso eleitoral, ainda que tenha disputado o segundo turno em 89, ele, depois de três derrotas, chegou à presidência da República com a maior votação da história e, depois, foi reeleito novamente com uma votação excepcional. E é esse o resultado que nos interessa. O povo tem dado essa demonstração de aprovação do projeto do Partido dos Trabalhadores e das Forças Aliadas, tanto com o presidente Lula, quanto com a nossa presidenta Dilma. Mas, senhor presidente, o pronunciamento que gostaria de fazer era uma homenagem ao prefeito da nossa capital, Rio Branco, o nosso prefeito Raimundo Angelim, porque ele está em primeiro lugar na avaliação do eleitorado brasileiro, a partir do levantamento feito pelo IBOP para cada uma das capitais. Então, o assunto que me traz hoje a essa tribuna é motivo de muito orgulho para todos que moram na cidade de Rio Branco, capital do Acre. O prefeito Raimundo Angelim é o prefeito de capitais mais bem avaliado no país, de acordo com pesquisa IBOP divulgada no último dia 13 de setembro. O posto de preferido da população do prefeito Raimundo Angelim é dividido com o prefeito de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, Nelsinho Tradi, do PMDB. Ambos obtiveram 61% de avaliação positiva, de ótimo e bom. A pesquisa foi feita entre os dias 7 de agosto e 9 de setembro, e para estabelecer esse ranking, o IBOP considerou só os critérios de avaliação de ótimo e bom. Essa avaliação, senhor presidente, chega em momento muito oportuno, pois nada poderia ser mais gratificante para um prefeito que nós conhecemos muito bem, que caminha para concluir sua gestão com uma avaliação tão positiva e bem aceita da sociedade. E muito mais ainda, porque estamos falando de uma gestão de quatro anos, que em 2008 passou pela avaliação das urnas e se renovou por mais quatro anos, sendo o Angelim o primeiro prefeito reeleito da história de Rio Branco. Então, são oito anos de sua vida que ele tem dedicado a cuidar da cidade com zelo, carinho e responsabilidade. Por isso, o que o IBOP nos traz agora não se trata de uma surpresa, mas sim do reconhecimento público do incansável e dedicado trabalho que o companheiro Raimundo Angelim vem desempenhando frente à gestão da nossa capital. Aliás, essa é mais uma das tantas formas de reconhecimento que Rio Branco e a gestão do prefeito Raimundo Angelim têm conquistado por méritos do modo de administrar adotado por ele, que em consonância com o conjunto do nosso projeto, têm optado por uma gestão participativa com apoio da sociedade civil e da comunidade. Fatores que o próprio prefeito Angelim faz questão de destacar como responsáveis pela visibilidade e respeito em plano nacional, que sua gestão e a sua da cidade de Rio Branco têm alcançado nos últimos anos, seja por meio de prêmios, certificados ou publicações. Foi gratificante para mim, senhor presidente Jorge Viana, e mais do que isso, diria até que foi um momento de muito orgulho e regozijo quando estive com o prefeito Raimundo Angelim na última sexta-feira, em seu gabinete, para uma visita institucional e quando ele me mostrou um conjunto de publicações reconhecendo o resultado da sua administração na capital. O prefeito Raimundo Angelim... Na realidade, nós temos... São 20 minutos agora, nesse momento, né? Mais três. Quando estive com o prefeito Raimundo Angelim na última sexta-feira, em seu gabinete, para uma visita institucional e depois de assumir a vice-presidência do Senado Federal, quando ele falou dos resultados positivos e nos mostrou algumas publicações de circulação nacional que tenho aqui em minhas mãos, onde a capital figura como modelo para o país, eles são de sustentabilidade. Entre as publicações que o prefeito Raimundo Angelim me mostrou, eu faço questão de mostrar aqui no Senado essa publicação que traz o título de Cidades, aonde traz uma ampla reportagem sobre a unidade de resíduos sólidos da capital Rio Branco, que é modelo para o país, aonde traz seis páginas a respeito dessa experiência inovadora da unidade de tratamento de resíduos sólidos de Rio Branco. Ao mesmo tempo, nós temos uma outra publicação, que é uma revista da Fundação Perseu Abramo, que traz sobre gestão de cidade em tempos de sustentabilidade. Novamente, traz um conjunto de assuntos relacionados à cidade de Rio Branco, uma ampla reportagem, a lição de sustentabilidade que vem da Amazônia, também uma homenagem à Prefeitura de Rio Branco, gerida pelo prefeito Raimundo Angelim. Novamente, uma publicação, uma reportagem com pelo menos sete páginas, novamente reconhecendo esse trabalho fenomenal do prefeito Raimundo Angelim e toda a sua equipe na Prefeitura de Rio Branco. E por que eu trago essa reflexão aqui para a tribuna do Senado Federal? Porque nós estamos em plenas vésperas das eleições municipais e é fundamental que o eleitorado brasileiro, ao escolher os seus representantes municipais, procurem ter uma atenção especial no que diz respeito às propostas e aos compromissos assumidos pelos candidatos. O prefeito Raimundo Angelim, que está terminando o seu oitavo ano de administração, ele foi uma pessoa que sempre foi muito econômica nas promessas e muito mais preciso quando se tratou de firmar compromissos com a sociedade a partir do seu plano de governo. E em todas essas situações, o prefeito Raimundo Angelim foi muito cuidadoso, ele assumiu compromissos com a educação infantil, assumiu compromissos com a sustentabilidade da cidade e procurou fazer uma administração participativa, instituindo conselhos como o que deu posse na última segunda-feira, que é o Conselho Municipal da Igualdade Racial, um conselho inovador que vai procurar dar uma atenção especial à política de igualdade racial também na capital, Rio Branco, numa novidade para a sociedade acriana, porque quando se junta a população de negros e pardos no Acre, podemos chegar até a 62% da população que se enquadra nesse segmento. Então, essas revistas que trazem esses títulos especiais de reconhecimento da ação da Prefeitura de Rio Branco se somam a vários prêmios recebidos pela Prefeitura. A Prefeitura acabou laureada com o Prêmio Caixa Melhores Práticas em Gestão Local em Brasília, também com o Prêmio Eco Cidade em São Paulo, ambos recebidos em dezembro de 2011. Rio Branco concorreu ainda ao Prêmio Internacional de Dubai para Melhores Práticas de 2012. Ainda falando em prêmios, a Prefeitura de Rio Branco recebeu pela segunda vez o Prêmio Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, o Prêmio Objetivo de Desenvolvimento do Milênio Brasil, uma iniciativa pioneira no mundo, proposto pelo governo brasileiro em 2004, com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, e de um conjunto de empresas e associações do setor privado. Na primeira vez em 2005, o Rio Branco foi agraciada pelo trabalho realizado pela Casa Rosa Mulher, e este ano as ações contidas no projeto são jardinagem comunitária, projeto de hortas comunitárias nos vazios urbanos e as feiras de agricultura familiar nos bairros. São empreendimentos que beneficiam famílias que viviam em situação de vulnerabilidade social e mulheres vítimas da violência. Falando do aspecto fiscal, quero destacar o zelo e a seriedade com que o nosso prefeito, Raimundo Angelim, trata os recursos públicos e os coloca com toda a atenção e completamente a serviço da população. Rio Branco tem hoje uma situação melhor que grandes cidades brasileiras, como mostrou uma pesquisa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, divulgado em março deste ano, o Índice Firjan de Gestão Fiscal mostra que Rio Branco ocupa a oitava posição no ranking das capitais de excelência na gestão fiscal, num contexto em que a situação fiscal é difícil ou crítica para quase 65% dos municípios brasileiros, enquanto a excelência na gestão fiscal está restrita a 2% das cidades do país. Numa escala que vai de 0 a 8, melhor resultado, Rio Branco obteve a pontuação 7, o que não deixa dúvida do quanto o prefeito Raimundo Angelim foi preciso na condução dos destinos da cidade. Outro dado é que, com a gestão Raimundo Angelim, Rio Branco passou a ocupar a quarta colocação no ranking de transparência das contas de prefeituras das capitais, segundo pesquisa divulgada no começo deste ano pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. E os avanços de Rio Branco não param por aí, abrangem todas as áreas. Na educação, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB alcançou nota 5, ocupando a sexta colocação entre as capitais brasileiras. A educação mereceu o prêmio Experiência Matrícula Cidadão concedido pelo Ministério da Educação. Os investimentos com merenda escolar foram ampliados em 260%, fazendo a Prefeitura ser merecedora de dois prêmios. O Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar 2011, categorias médias e grandes cidades, e Merenda com Produtos da Sociobiodiversidade, OPNAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Falando sobre saneamento básico, que é um grande desafio para a maioria das cidades, durante a gestão do prefeito Raimundo Angelim, houve aumento de 341% na rede coletora de esgoto no período de 2007 a 2011, em Rio Branco. No abastecimento de água, a cobertura foi ampliada de 80% para 95% no mesmo período. Na saúde, houve ação expressiva no combate à mortalidade infantil, que de 2004 a 2011 foi reduzida em 47%. De tal forma que, juntando todos esses aspectos avaliados, nós podemos fazer aqui uma homenagem ao prefeito Raimundo Angelim, porque se tem um prefeito de capital que procurou se dedicar completamente para desenvolver políticas públicas no sentido de melhorar a vida das pessoas e, principalmente, melhorar a condição de funcionalidade da cidade de Rio Branco, esse prefeito é Raimundo Angelim. E vale a pena também ressaltar que é um momento de crise enfrentado pelas prefeituras. Mais de 50% dos prefeitos avaliados tiveram avaliação muito ruins, muito ruins. E apenas dois prefeitos conseguiram avaliação de 61% de ótimo e bom, sendo o prefeito Raimundo Angelim de Rio Branco e o prefeito da capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. De tal maneira que encerro minhas palavras, senhor presidente, fazendo aqui as felicitações ao prefeito Raimundo Angelim, pedindo que seja publicado na íntegra esse documento para que conste dos anais do Senado Federal exatamente esse reconhecimento ao prefeito Raimundo Angelim, que está terminando o seu oitavo ano de muita dedicação, de muito trabalho, de renúncia à sua família, exatamente por amor, carinho e, principalmente, responsabilidade com a cidade de Rio Branco. E, exatamente por isso, fica o nosso cumprimento e os votos de que ele seja muito feliz em tudo o que vier realizar. Raimundo Angelim, que é um professor universitário e que vai, certamente, seguir contribuindo muito para o nosso projeto e para o Estado do Acre. Muito obrigado.